Mano, olha isso aqui, isso aqui não é o limão, isso aqui é uma tangerina, laranja, sei lá o nome de Samarguei Mano, nunca tinha visto uma mini dessas, pensei que era o limão isso aqui ó Vou experimentar, me falaram que ela é docinha Hein, você precisa de faca pra cortar as gays? Nem sei como é Deixa eu ver É, o cheiro não tá muito doce não, mano Aí, aí, ó É mesmo, mano, pensei que isso aqui era um limão, velho, olha lá Me falaram que ela é docinha Ó Eu tô usando a frontal, não é nem a de trás Mas Mas Deve ser assim, mano Minha câmera tá carregando Mano, não é isso aqui, uma dentada como tudo Tá bom, né, já tirei tudo da casa Ah, vou tirar tudo, vai Aí, ó Nossa, cheiro fedido Aí, ó Olha lá Olha que daora, mano Nunca tinha visto isso aqui, mano Deixa eu experimentar só uma tilapinha aqui do negócio aqui Acho que... É muito doce, não Deixa eu ver mais uma, vai Que... Mano, isso aqui dá pra você pôr na vodka, mano Nossa, azeda demais Eu tenho uma lacrimejada Ah não, ó Comi mais um Dois daqui, vai Coisa, mano Coisa, mano Docinha, pode comer, viu? Tchau